Sustentabilidade. Como o Estado do Rio tem avançado nessa pauta? Que iniciativas estão sendo adotadas por instituições privadas, associações e conselhos para a construção de uma agenda baseada nos objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODSs? E o que precisa estar no radar dos deputados eleitos nos próximos quatro anos? Um dos destaques elencados pelos entrevistados do Rio em Foco de hoje foi a regulamentação da Lei Estadual de Incentivo à Energia Solar. Tudo isso e muito mais você vai conferir na edição da Agenda de Futuros de hoje. Vem comigo! O capítulo da Agenda de Futuros de hoje traz como entrevistado o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica, a B-Solar, Dr. Rodrigo Sawaia. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado, Geis. Um prazer estar com vocês. A gente podia começar com o senhor contando um pouquinho sobre o que é a B-Solar, como ela atua no nosso país. Bom, a B-Solar é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, entidade nacional que representa empresas e profissionais que atuam em todos os elos da cadeia de valor do setor de energia solar fotovoltaica. Uma tecnologia limpa, sustentável, que gera energia elétrica de forma competitiva e acessível para os brasileiros e que tem ajudado o Brasil a avançar a sua agenda de economia verde, de desenvolvimento sustentável, de geração de emprego e riqueza, olhando para o século XXI e para essa agenda cada vez de energia mais limpa para a nossa sociedade. Nos últimos anos tem avançado essa questão na legislação, quer dizer, o tema da energia solar fotovoltaica ganha força e a gente tem aí um ano especial, que a gente até já tratou disso em alguns fóruns aqui e eventos também realizados pelo nosso fórum. O que o senhor falasse um pouquinho desse contexto? Qual o papel da legislação no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica e na adoção dessa energia também pelos consumidores de energia de casa e também empresariais? Perfeito. A legislação é imprescindível. Legislações de qualidade, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, são cada vez mais importantes para que a energia solar fotovoltaica avance com qualidade no Brasil e para que os consumidores, os usuários da tecnologia tenham segurança jurídica, para que os empreendedores tenham previsibilidade nos seus negócios e para que os investidores tenham estabilidade nos investimentos que eles fazem. Então, são essas legislações, como por exemplo, o marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300 de 2022, que trazem essa base sólida para o setor continuar avançando e crescendo, garantem também, como foi o caso da Lei 14.300, o direito do consumidor de gerar a sua energia limpa e renovável, do sol, da água, da biomassa, do biogás e de outras fontes renováveis, eólica e outras, e que também, por vezes, via legislação estadual e municipal, constroem programas e incentivos para o mercado avançar e se desenvolver com mais presença dos consumidores, tendo, por exemplo, uma redução de imposto para as operações do setor ou para os equipamentos e produtos da energia solar, tendo um incentivo para que as pessoas instalem esse sistema nas suas edificações, nas suas unidades consumidoras, ou ainda para que elas percebam algum valor adicional por meio de um financiamento diferenciado, por meio de um programa de capacitação que fortaleça o desenvolvimento de empregos no mercado e no setor com qualidade. E como o estado do Rio de Janeiro está posicionado em relação ao estímulo à energia solar fotovoltaica? Bom, vamos começar por mercado. O Rio de Janeiro, hoje, é o nono estado brasileiro com mais geração própria de energia solar, a chamada geração distribuída solar fotovoltaica. Hoje, o Rio de Janeiro tem 472,8 megawatts em operação, isso representa 3,9% dos aproximadamente 12 mil megawatts que estão em operação no Brasil em sistemas de geração própria. Então, é uma participação importante, nono estado no ranking, mas ainda é uma participação aquém do potencial do Rio de Janeiro. Então, a gente tem espaço, tem condições aqui de fazer com que o estado avance. Para a gente ter uma ideia, outros estados da região sudeste, como Minas Gerais, estão na primeira posição desse ranking, São Paulo na segunda posição desse ranking, e o Rio de Janeiro só vai aparecer na nona posição desse ranking. Então, há espaço para a gente avançar, acelerar no desenvolvimento da energia solar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, cabe dizer, entre os municípios, se a gente pensar na capital fluminense, entre os principais municípios que usam energia solar, a cidade do Rio de Janeiro está bem posicionada. Ela está em sexta no ranking municipal, com 101 megawatts em operação de geração própria de energia solar. Isso equivale a mais ou menos 0,8% de toda a potência instalada no Brasil. representam investimentos que foram trazidos à cidade do Rio de Janeiro, para dar uma ideia, da ordem de 550 a 600 milhões de reais. Quando a gente olha os números no estado, esses números são mais ou menos, vou fazer aqui uma conta rápida com vocês, mais ou menos 2,6 bilhões de reais já investidos pelo setor no Rio de Janeiro, no estado como um todo. Então, é um número bom, é um número positivo, mas com espaço para avançar, como eu havia dito. Nas grandes usinas solares, por outro lado, o Rio de Janeiro hoje não tem projetos em operação, representativos. Apesar de estados como São Paulo e Minas Gerais já terem um volume importante de usinas solares de grande porte em operação. Aqui, em especial, a região norte do estado do Rio de Janeiro e as regiões mais planas, talvez um pouco mais distantes da costa, têm bom potencial e oportunidade para desenvolver projetos de maior porte, especialmente próximo de pontos de conexão das linhas de transmissão, portanto, subestações de alta tensão. Mas a gente não vê hoje esse segmento de mercado ser muito desenvolvido no estado do Rio de Janeiro. Eu comentaria só que o Rio de Janeiro já tem algumas políticas públicas implementadas, hoje o Rio de Janeiro tem redução de ICMS para equipamentos fotovoltaicos e para a energia da geração própria a partir de fontes renováveis. O estado, recentemente, colou as regras de Minas Gerais, mas fez isso apenas de forma parcial. Então, aqui a gente tem um ponto que precisa ser melhorado. Equalizar, equiparar as regras tributárias aplicadas no Rio de Janeiro àquelas que já são aplicadas em Minas Gerais. Isso vai fazer o estado do Rio ser mais interessante e atrativo para projetos, investimentos e a vinda de empresas para atuar na região também. O senhor pode detalhar isso que precisa ser colado? Quer dizer, colamos, mas colamos pela metade. O que faltou aí nesse ponto e pode ser esse grande impulsionador? Pois é, o estado de Minas Gerais ele já tem, desde 2017, uma regra em que ele isenta o ICMS da geração própria de energia solar para sistemas até 5 megawatts de potência instalada individual por cada sistema e para todas as modalidades de compensação de energia, geração local, autoconsumo remoto, geração compartilhada, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e também para todas as componentes tarifárias de energia elétrica. Então, a compensação de energia elétrica é integral sem impostos sobre tuos ou outras componentes tarifárias. Hoje, o Rio de Janeiro não faz isso. Ele fez uma cola da regra mineira e, na verdade, quando essa cola é feita, ela deveria ser integral. Então, houve alguma limitação interpretativa aplicada pela Secretaria da Fazenda que precisa ser corrigida na nossa leitura. Quer dizer, o governo do Rio de Janeiro ele deve seguir essas mesmas regras, mas hoje não está havendo essa compensação de energia elétrica sem a cobrança de ICMS em todas as componentes tarifárias. Nós também não vimos ainda a aplicação da isenção de ICMS para usinas até 5 megawatts. Então, tem que ver se isso hoje está acontecendo na prática, porque o que a gente tem visto é que esse processo de cola foi incompleto e parcial, prejudicando a atração de investimentos e a geração de empregos para o estado do Rio de Janeiro em comparação com Minas Gerais. Levando em consideração o potencial que a energia solar fotovoltaica tem de gerar a instalação também de indústrias que possam produzir esses painéis ou outros elementos importantes na instalação deles, qual o potencial e qual deve ser a agenda? O que tem que estar no radar dos deputados nos próximos quatro anos aqui do Legislativo Estadual? Bom, o estado do Rio de Janeiro já tem uma lei de incentivo à energia solar publicada desde 2015. Essa lei, inclusive, veio com uma iniciativa do Legislativo, houve uma tentativa de veto do Poder Executivo, mas a Alerj derrubou esse veto e o setor é muito grato pelo empenho e protagonismo que os deputados estaduais tiveram para garantir que essa lei fosse promulgada, sancionada. O problema é que a lei não saiu do papel. Desde lá, a gente não viu um decreto regulamentador e não viu a implementação dessa lei. E mais, a lei hoje já está defasada, porque é uma lei de 2015, já passaram sete anos, esse setor é um setor muito dinâmico, que evolui muito rápido, e a lei precisa acompanhar essa evolução também. Então, nesse sentido, a gente acha que seria um bom momento para se discutir um aprimoramento nessa lei de incentivo à energia solar que já existe no Estado, incorporando inovações estratégicas, trazendo também avanços tecnológicos, como os projetos híbridos, os sistemas fotovoltaicos flutuantes, os sistemas agrivoltaicos, que é utilizar a energia solar fotovoltaica, junto das áreas de produção agrícola, para trabalhar junto com essa produção no campo, e também novas aplicações tecnológicas que são muito importantes para a fotovoltaica ganhar mais versatilidade, como sistemas de armazenamento de energia elétrica. Então, essa legislação revisada poderia abarcar essas novas tecnologias e aplicações que hoje ainda não estão incorporadas nesse arcabouço legal.